E aí galera, beleza? Eu sou o Rafael e hoje eu tenho algumas coisas bem importantes pra falar com vocês sobre o canal da Cartoon Network. Eles vêm fazendo algumas cagadas pra gente que é mais velho e que não gosta muito dos desenhos atuais que eles fizeram como Teen Titans Go. Mas, pra crianças, eu acho que o canal está às mil maravilhas, né? Porque o negócio pode ser comparado com Peppa, né? Mas tudo bem. Hoje, eu não vim aqui pra reclamar da emissora nem nada assim. Eu vim pra dar boas notícias. Porque não podemos só reclamar, né? Quando tem coisas boas, temos que agradecer. Aproveita que ainda estamos aqui no começo do vídeo e já deixa o seu like que é muito importante. Não custa nada pra você e também ajuda o canal imensamente. Todo mundo já sabe sobre a confirmação de Infinity Train, não é? Não é novidade pra ninguém. Mas, eu ainda não falei aqui no canal que além de Infinity Train, vai sair alguns desenhos bem interessantes que tem um futuro enorme se souberem desenvolver eles. Antes de começar a falar deles, eu quero falar sobre uma outra coisa que a Cartoon Network revelou pra gente que foi incrível. O incrível mundo de Gumball. Quem não gosta desse desenho, né? Sempre quando eu faço vídeo sobre ele, geral, corre pra ver. É instantâneo. Eu posto geral, vem ver. Ainda mais quando é teoria. Mas, estavam especulando o final da série. Pois é, a Cartoon Network não tinha falado nada sobre isso ainda. E recentemente, em alguns sites americanos, está rolando a notícia que a série pode ter sido renovada. Já que ainda não falaram nada sobre o cancelamento do desenho. E se fossem realmente acabar com ele agora, eles teriam dado essa notícia antes, como aconteceu com Hora de Aventura. E também, com apenas um show. Eles deram a notícia antes sobre o cancelamento da série e depois veio a última temporada. Então, a série pode ter sido renovada agora pra 2019. Mas, são apenas especulações por enquanto, hein? Eu sei que isso pode ser apenas especulação, mas eu já tô pulando de alegria com a notícia. 2017 foi um ano bem fraco por falta de desenhos. E ainda acabou um show. Então, foi bem fraco mesmo. Mas, agora em 2018, o negócio parece que está mudando. Porque Star Wars nas Forças do Mal voltou com tudo e com uma história melhorada em 100% que fez a gente querer cada vez mais. E a Cartoon Network, simplesmente assim do nada, confirmou que alguns episódios pilotos vão virar série no canal deles. É claro, tirando Infinity Train, porque esse certeza vai ser o melhor desenho da Cartoon Network que vai estar ativo assim quando ele sair. Mas, temos um desenho novo que já estreou lá nos Estados Unidos, que é o Maçã e Cebola. Eu vi algumas pessoas falando que o desenho parece ser bem besta. Mas, se for parar pra ver, o desenho é bem interessante. Chega a me lembrar apenas um show com a temática dele. Dois amigos que passam por várias aventuras e se mudam para um lugar diferente. Esse parece ser aquele típico show que começa com a primeira temporada sendo apenas episódios fillers e vão acrescentando história no decorrer das temporadas. Isso é muito ousado pela Cartoon Network. Eles sempre fazem isso nos seus desenhos. Outro que não teve uma aceitação muito boa logo de cara, mas que conseguiu conquistar uma galera quando soltou um outro episódio, foi o Victor e Valentino. Na primeira vez que o desenho foi mostrado, parecia ser um desenho que você não precisasse acompanhar a história. Mas, depois que mostraram tudo que o desenho tinha a oferecer, um mundo totalmente invertido, onde seria o possível mundo dos mortos, onde rolaria várias caveiras, andaria por lá, teria vários mistérios sobre isso que rodeia esse universo. Parece muito com o Gravity Falls misturado com Stranger Things. Esse desenho parece que vai ser muito da hora e eu vou acompanhar com certeza. Agora, um outro que vai ajudar o ano de 2018 é o Crash of the Creek. E esse parece que é muito inspirado em KND, a turma do bairro. Vocês devem se lembrar. Peraí, o pessoal mais... Até o pessoal mais novo deve conhecer esse desenho, porque ele era muito bom e ele teve um final muito bom também. Ele tem o mesmo estilo de aventuras e parece que vai ter esconderijos e mistérios em um mundo debaixo do nariz dos adultos. Os adultos não vão saber sobre eles. Isso vai ser muito da hora, porque vai apresentar um estilo de desenho que não está sendo usado normalmente nos desenhos animados. De volta, porque já existia lá o KND e a turma do bairro. E aquele desenho era sensacional. E esse novo estilo de desenho pode dar um up nessa nova geração de desenhos que está chegando. Imagine agora todos esses desenhos novos que estão chegando. E sim, eles foram confirmados ainda apreciando de 2018. Só o Infinity Train que vai chegar em 2019. Agora é só a Cartoon dar mais espaço para esses novos desenhos na televisão e já era. O canal vai voltar a ficar incrível de novo com esses desenhos bons. E aí, meus amigos, o que vocês acharam dessas atualizações que a Cartoon está fazendo? Eu acho que isso vai ser muito bom e vai fazer o canal atrair muito mais públicos para ele. Ah, eu também esqueci de falar que vai ter alguns outros desenhos aí que estão para ser confirmados. Ou que já foram e eu ainda não sei, mas eu vou dar uma olhada. E qualquer coisa, eu trago atualizações para vocês, beleza? E, pelo que eu lembro, também tem um desenho de um elefantinho que está sendo produzido pela mesma turma que faz Hora de Aventura. Então, podemos esperar coisas boas sobre esse desenho também. Eu só não lembro o nome, mas ele está aparecendo aí na tela para vocês darem uma olhada, beleza? Bom, eu sei que você gostou do vídeo. Eu sei, eu sei disso. Eu sei também que você deixou o like, né? Como assim não deixou? Pô, deixa o like. Se você não deixou, é claro. Então, eu já vou indo nessa, meus amigos. Até amanhã com mais uma aventura. E fui.